Depois de seis anos namorando, chegou a hora do casamento Vem para aí, vai! Mas eu te amo Canta, na raiva! Dos nossos planos, onde é que eu vou? Joga o baixo em cima! Vai ficar só, 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 sozinha E eu souberto só contigo Vem para aí, Brasil Vai ficar só, 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 sozinha E... Tchakê, 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 tchakê Vai, Samir! Oi! Oi, Zizinho! Sabe na sua frente, hein? Uh! Vai! Quantos dias vão mostrar isso? Esse é meu escritório Quatro! Tá no outro! Tu acha que é meu prazer? Tu vai ficar sozinha Em cima de uma, aí tu acha que é meu prazer? E... São o suíno, meu amigo! São a maconhinha! Quem tem que ser? Quem tem que ser? Canta! Mas eu te amo Não quero te perder E os nossos planos O que que eu vou fazer? Vai ficar só, 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 sozinha E... Eu sou bem E... São o suíno Vai ficar só, 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 sozinha E... Eu sou bem Joga a mão pra cima Dá palma na mão Tchak! Tchak! Sai para aí, meu sabonhinho! Só! Vai! 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 Oh! Oh, pega! Tchak! Tchak!